Já sei, você deve estar pensando qual vai ser o tipo de puxador que eu vou usar na minha porta de correr. Pois é, hoje eu estou mostrando para você o perfil puxador em alumínio modelo SP-029. Dá só uma olhada. Ele é indicado para chapa de até 20 milímetros, proporciona aquele design, leveza, funcionabilidade no seu projeto. A instalação é muito simples por canal e olha, é disponível no acabamento anodizado. Gostou, né? Acabei de resolver o seu problema de portas de correr em dormitórios. Você está aí na Léo? Peça para o vendedor te mostrar o display. Você está vendo a gente pela internet? Passa na Léo, liga para a gente agora. Bons Negócios se faz aqui na Léo Madeiras.